O negado que denunciou Randa Fodri só para tentar Nenhum carioca vence pela viretta na terceira rodada do brasileiro Vulto faz de vida surpresa ao irado Essa é a vida difícil de você contar aqui, no telejornal URJ Online Olá, eu sou Paulo Gonçalves e essa é mais uma edição do telejornal URJ Online Se você quiser nos enviar uma crítica, uma dúvida ou sugestão de pauta Basta escrever para contato.com.br E hoje estamos aqui com o Fábio Clóvis, que vai comentar sobre essa rodada do Brasileirão Como é que foi, Fábio? Eu sei que foi um pouco ruim para os times cariocas, né? Bom, a vigésima terceira rodada do combate brasileiro não foi nada boa Nenhum time cariota venceu No sábado, o Flamengo, com o público cheio, empatou em 1x1 com o esporte A gente saiu na frente, mas teve o empate Já no domingo, o Botafogo foi ao sul e não foi nada bem Tomou de 3x0, 3 gols do artilheiro Tuta, ex-tricolor, ex-fluminense E no clássico da rodada, Vasco e Fluminense jogaram E como no primeiro turno, empataram em 1x1, um gol do Vasco marcado por Polka E o Fluminense empatou com o Cícero no segundo tempo Um resultado ruim para as duas equipes É, time do Botafogo, né? Fábio, está começando as arcinas que estão descendo a bandeira 12 pontos na parte de São Paulo Está perdendo o dia a dia Então vamos às outras notícias Segundo policiais, o 19º do Batalhão da Polícia Militar de Copacabana O delegado Alexandre Neto foi baleado em frente à sua casa na rua Constante Ramos Às 13 horas deste domingo Alexandre é o autor de um dossiê que denuncia atividades ilegais E um grupo de policiais morriam ligados ao ex-chefe de polícia Álvaro Lins E à máfia dos caça-hídricos O carro do delegado foi atingido por 8 tiros Dos quais 4 atingiram o seu corpo Segundo médico do Hospital Copa Dó Segundo médico do Hospital Copa Dó, perdão E diz que denúncia está oferecendo uma recompensa de 2 mil reais Para quem der informações sobre os criminosos Que estão sendo acudados de tentativa de homicídio A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Ciências e Estatísticas Estão com inscrições abertas para o vestibular de 2008 Os interessados devem preencher o formulário exclusivamente pela internet Até o dia 28 de setembro Serão 1.653 vagas Das quais 50% estão destinados a quem obteve bons resultados No Exame Nacional do Ensino Médio A caixa na inscrição é de R$ 85 É certo para quem optar por cursos não-turos ou de licenciatura A primeira fase do vestibular do Rio de Janeiro Será no dia 18 de novembro O presidente do Senado, o PMDBista Renan Calheiros Pode ser alvo de 4 processos do Conselho de Ética da Caixa Acusado de integrar um esquema de lavagem e desligo de dinheiro público E pagamento de propina Agora deve ser adicionada à lista de Renan A acusação de participar de esquemas de arrecadação Em ministérios comandados pelo PMDB O PSOL deve entrar com uma nova representação contra ele Caso de denúncia não seja incluído Calheiros se defende, dizendo que os fatos são inteiramente falsos Fruto da imaginação e de má férmula Estamos aqui hoje com a Renata Sofia Que vai falar como está o clima do Brasil Renata, tem uma massa de ar seco sobre o Brasil Mas o Sudeste está um pouco úmido, né? É verdade, no Rio de Janeiro a unidade relativa aumentou para 80% E apesar da melhora que a gente viu no fim de semana, né? Com sábado até com sol Durante a semana isso não vai continuar Amanhã teremos uma manhã com nevas e nuvens durante o dia Apenas à noite que a gente deve diminuir Lembrando que mesmo com esse tempo nublado Que a gente não vê o sol O índice de um desuleto continua alto Então é necessário que a gente continue saindo Usando o nosso custo solar Obrigado pela sua participação, Sofia O presidente norte-americano George W. Bush Fez uma dica surpresa ao Iraque na manhã desta segunda-feira Da terceira vez no país após o início dos ataques Ele foi acompanhado da secretária de Estado Condoleza Lais e do conselheiro de Segurança Nacional Stephen Harvey Segundo informações da Casa Branca A visita acontece uma semana antes dos militares americanos apresentarem um relatório do Iraque Perante o Congresso americano E devem trilhar os próximos passos do conflito Da base aérea de Bagdá, Bush segue para Sidney, na Austrália Onde segue com sua agenda política Essa foi mais uma edição do seu telejornal UERJ Online A gente se aguarda em uma próxima conexão E não se esqueça de acessar o nosso blog Que é www.blog.tv.org.blogspot.com Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto